Nothing more for you Programa Variedade hoje aqui na abertura da 50ª Expo Agro A melhor e a melhor de todas, hoje com a presença do ministro Neri Geller Aqui na Acrimat, na 50ª Expo Agro, no programa Variedade Sempre de bem com a vida, pra você Ricardo, você está num momento bacana da feira, né? 50 anos passando de pai para filho Qual que é a sua emoção de estar vivendo esse momento? Pra você pessoal, com a sua família como um todo E pra família de agricultores que fazem essa feira? Sem dúvida, comemorar 50 anos de um grande evento como esse é muito importante Especialmente porque ele representa dentro do estado do Mato Grosso Dentro do município de Cuiabá, dentro do Brasil Nós estamos num estado que é celeiro de grãos do país Nós estamos num estado que é o maior rebanho bovino do país E essa feira retrata um pouco disso Os 50 anos dela, cada edição contou um pouco dessa história Da evolução do gado dentro do estado, da evolução da agricultura dentro do estado E pra gente que nasceu, eu tenho a grata satisfação de ser uma quarta geração de pecuarista Ser descendente de ex-diretores aqui do parque E pra gente é muito grato estar comemorando os 50 anos E estar à frente desse, que é o sindicato da nossa capital Nessa edição dos 50 anos da Espoca É o amigo Anildo Lima Barros, que já foi presidente também da Acrimat Participou desse momento Anildo, como é que é pra você participar de 50 anos da Acrimat? Você aí firme e forte, também ajudando e colaborando pro sucesso dessa feira Olha, a minha satisfação maior é que eu fiz a 40ª exposição aqui há 10 anos atrás E o motivo de eu estar aqui hoje é exatamente por isso Quando eu vi o chamamento da 50ª, eu imaginei, lembrei de quando eu fiz isso há 10 anos atrás E me lembrei de como o tempo passa tão rápido E o setor crescendo a cada dia Graças a Deus, eu dei a minha contribuição há 10 anos atrás E hoje, a sequência está aí pra mostrar O trabalho que nós fizemos foi brilhante, eficaz Tanto é que hoje nós estamos colhendo todo esse fruto que foi plantado por mim E por todos os ex-presidentes que me antecederam àquela época Hoje a Acrimat é consolidada, o sindicato rural consolidado Hoje nós temos maior produção de bovinos, maior produção de sódio, maior produção de tira-sol Primeira produção do milho híbrido Enfim, eu acho que nós estamos no caminho certo O setor da água pecuária está de parabéns E eu fico muito orgulhoso de poder ter dado ao tempo e a tempo A minha contribuição para que tudo isso culminasse com esta grande festa dos 50 anos do setor Dorileu, hoje o Grupo Gazeta é parceiro da Feira Agropecuária Você que já teve parceria muitas vezes Só que essa é com um cunho um pouco especial São 50 anos que o meu amigo Carlinhos Dorileu estava falando É uma história, né? De parceria não só com a feira, como com a cidade de Cuiabá, que você faz sempre É, realmente é um evento histórico, de muita importância para Cuiabá e para Mato Grosso Nós somos a capital do agronegócio brasileiro E essa data de 50 anos merece ser muito comemorada por todos nós Estamos enfrentando um desafio muito grande Mas quero afiançar a população cuiabana e matogrossense Que está tudo muito bem organizado Os problemas foram vencidos A feira será muito bem prestigiada Pelo movimento que nós já temos aferido De bilheterias antecipadas Nós temos plena convicção de que será sucesso absoluto Essas 10 dias de feira em Cuiabá Parabéns para você, para a sua equipe E sucesso para a feira, com certeza Se Deus quiser, serão 8 grandes shows 2 dias gratuitos Onde teremos não só a oportunidade de ter públicos diferentes Com seus ídolos aqui Mas também aquelas pessoas que têm menos poder aquisitivo Poderão em 2 dias gratuitos visitar a feira Uma das pessoas também responsáveis por esse sucesso Por manter essa feira de pé Jorginho Pires de Miranda Ele que esteve administrando durante 2 anos a feira E vai para 2, 4 anos, né Jorginho? Que você passou praticamente Você está aqui sempre, eu sei, né? João, a gente está aqui sempre O grupo que a gente pertence Tanto na Acrimat quanto no Sindicato Rural Nós estamos há vários anos ajudando aí nas administrações Desde a época de Paulo Moura, Anildo, Gilson, Mário Aí depois conosco, com o Bernardes e agora com o Ricardo Então a gente tem um apego especial aqui por esse parque Pelo agronegócio, pela pecuária E a gente faz isso com muito amor E com muita responsabilidade também Com o segmento Mas esse ano estamos completando 50 anos É uma data especial para a Expo Agro Que não é toda 50 anos Que todos os anos se realize essa feira Graças a várias pessoas que passaram aqui por nós E a cada ano que a gente vê a exposição Sendo administrada principalmente por esses jovens Lideranças, como é o caso do Ricardo A gente fica satisfeito porque está tendo continuidade administrativa E também no parque A cada ano que passa fica melhor Fazendo uma visita aqui Vendo seus amigos, seus parceiros Prefeito da querida cidade de Vazagrande O Alas Guimarães Prefeito, veio aqui visitar Dar um aperto de mão no Ricardo E também no Grupo Gazeta Que está realizando justamente com o Dorilho Leal Que é quinto a GESA São 50 anos de feira agropecuária, né Alas? Sem dúvida nenhuma A Expo Agro aqui de Cuiabá Para nós é muito importante que somos vizinhos aqui Participamos desta região metropolitana Temos empresas de Vazagrande Com seus churruns aqui Nesta feira, nessa Expo Agro E dizer que essa Expo Agro Além da questão da diversão Para a nossa sociedade do Mato Grosso, Cuiabá, Vazagrande É uma oportunidade de grandes negócios Gera muitos empregos Gera muitos empregos Grandes shows que vai vir aqui Para que o público matogrossense Cuiabá, Vazagrande Possa apreciar Parabenizar a todos aqueles que estão investindo E participando deste grande evento Participar aqui o Dorilho O Grupo Gazeta Que está aí junto com o prefeito Mauro Mendes Trazendo esta atração para o estado de Mato Grosso Parabéns a todos Todos que estão participando direto e indiretamente Deste grande evento Estou lá de Fabiano Prato Secretário de Cultura do estado de Mato Grosso O governo do estado tem participado Dessa feira, Fabiano Diversas partes Na sua pasta que a Secretaria de Cultura Também está marcada a presença da feira Também, essa feira que comemora 50 anos de maior sucesso no estado de Mato Grosso E a gente só tem o que comemorar Só tem que agradecer E aqui eu quero deixar um abraço ao Ricardo Arruda O presidente e toda a diretoria Aqui do Sindicato Rural Um abraço a cada um de vocês Sucesso É uma feira maravilhosa E sem sombra de dúvida a Secretaria de Cultura Também está junto Na segunda-feira Com toda uma programação regional Aperta para o público de Mato Grosso Em especial Cuiabá, Vazia Grande E a Baixada Cuiabana Governador O senhor, como o senhor falou Quer partilhar o bolo Da 5ª Expo Agro Já participou como deputado Também agora como governador Qual é a sua emoção de estar sentindo Participando desse momento Da nossa feira Grupo Ecuário de Cuiabana Eu estou feliz Porque a cada edição Que se realiza aqui Da grande feira De uma semana Dez dias É uma melhor do que a outra Aparece eventos dentro da feira Palestra, leilões Expositores de todos os tipos Mas enfim A oportunidade de nós trazermos autoridades Como o ministro Outras autoridades do país E a oportunidade de nós estarmos Apresentando o nosso estado Dos nossos pleitos As nossas reivindicações E dentro dessa forma organizada A gente vê as coisas acontecerem Aqui dentro do parque Fora do parque Através da organização Dos sindicatos Das federações E também da CRIMAT E outra Com muitas políticas implementadas Tanto nas linhas de crédito Quanto no investimento em logística Mas principalmente Programas como armazenagem Sustentação de preço Só para o Mato Grosso Veio no ano passado Mais de 400 milhões de reais De recurso Que é para garantir o preço mínimo O recurso que vai direto Para a veia do produtor Taxa de juros Seja no custeio Seja no investimento Todas elas abaixo Da linha de inflação Com taxa de juros De 4,5% Como é no caso da armazenagem De ligação Que é importante para o Mato Grosso E importante dizer Que além desses recursos O estado disponibilizado Eles estão sendo acessados Pelo nosso produtor Porque nós desburocratizamos E facilitamos O acesso a esses recursos Dos 136 bilhões Que foram disponibilizados No ano passado Foram acessados Mais de 150 bilhões Quer dizer Exatamente o que o presidente Dilma falou na época Se gastar em tudo Vai ter mais Porque o agronegócio É importante para a economia Do nosso país Eu estar como ministro Mato Grosso Com licença, agricultor Um momento de confraternização Com certeza uma grande honra E muito obrigado A todos vocês da imprensa Que tem dado essa cobertura a nós